Olá pessoal, como é você? Roberto Boni aqui, psicoterapeuta corporal, Henrique Márcia, numerólogo cabalístico, hipnoterapeuta, praticante de barra de axe, criador do sistema revolucionário, teatro quântico, mãos de luz, escritor e um ser humano como você. A minha trajetória começou com a gnose, onde eu estava por situações como todo mundo e a minha pergunta, por que comigo Deus, como resolver, como fazer aquilo, me trouxe a resposta. O universo me colocou exatamente no movimento gnóstico e de uma forma inusitada, me dá uma carona com um amigo. Lá eu despertei em saber o que era a revolução da consciência, a essência, o que era o ego, o que era o karma, como transceder, como eliminar. Então é realmente interessante o poder das perguntas, que a gente utiliza bastante, como quans, perguntas que o intelecto não entende, então acessa a subconsciência, acessa aí o nosso âmago do ser e então manifesta-se aquilo que já temos, que já somos. Então a sabedoria está dentro de nós. E esse retornar dentro de si tem muito a ver com a nossa origem. E esse dia de hoje, o dia 7, o sétimo nome de Deus, que a gente está dando quantidade nesse estudo maravilhoso da Kabbalah, prática, por sinal, se originou muitas questões. Então as 22 letras do alfabeto, do hebraico, são os instrumentos da criação. Então as pessoas às vezes têm conceito, preconceito, mas a ignorância é pior do que qualquer coisa. Se eu ignoro, hoje nós ignoramos que somos consciência, criadores de si mesmo, e a gente paga um preço alto por isso. A pobreza, o conflito, a doença, que não nos pertence. Então, a ciência com a sabedoria, agindo então, e não reagindo, é o que faz com que a gente bem use aquilo que já somos em verdade. Seres de luz, inteligências divinas. E para a gente voltar o nosso DNA da alma, e a alma vem formada por virtudes, esse nome de Deus, Aleph, Kaf, Aleph, ativa essa conexão. Ele faz com que nós voltemos ao nosso estado perfeito, ou sem o ego sabotador, sem as crenças limitantes. Então, é bem interessante isso. Então, vamos refletir um pouquinho, quando a vida parece fragmentada, incoerente, podemos criar a ordem a partir do caos. Sim, a paz é do caos, a criação vem do caos. Então, a partir do caos vem a tranquilidade, a partir da confusão vem a paz, a partir do alvoroço vem a serenidade. Trazendo tudo de volta ao seu estado original, perfeito. Ao DNA da nossa vida, de origem, da nossa luz. E, o fato de saber disso, eu posso perceber, ser e receber com total facilidade. Aleguei a glória. Olha só esse nome de Deus, Aleph, Kaf, Aleph, como ele traz a ordem cósmica. E o 7 é a ordem cósmica, é o 3, que cria o 4, que materializa, manifesta tudo. Então, é importante ter essa reflexão e essa ação de como a gente pode ser seres de luz, conscientes, usando esse poderoso Aleph, Kaf, Aleph. E, uma das questões mais interessantes também que a gente aprende, às vezes, não dá valor, é a gratidão à nossa origem aqui, nossos antepassados. Se eu estou aqui, você está aqui, está tendo essa sintonia. Meu avô, por exemplo, bisavô, ele andava com um pentagrama no peito, né? Ele fazia curas, ele dominava boiadas, né? Então, porque ele era um estudioso das ciências ocultas. E eu, agora, sou um praticante gnóstico, olha que interessante. Então, graças a essa memória, né? A essa ação do meu antepassado, eu tenho habilidades. Então, nós somos a soma de muitos. A gratidão aos nossos antepassados é muito importante. Papai e mamãe primeiro. E todo o conflito, de qualquer situação financeira, ou desarmonia, né? No relacionamento, ou infelicidade, ou falta de sucesso na vida, isso é relacionado com a desarmonia e falta de gratidão a papai e mamãe. Porque o princípio binário é o átomo, né? Positivo e negativo, né? E as raízes, né? Ou seja, os antepassados, tá? Então, quanto mais gratidão de ver meus antepassados, mais vai eliminar as máculas, né? Os egos sabotadores, a memória sabotadora que gera o karma. Olha só que interessante isso, né? Então, importante, tá? Esse Aleph Khaf, Aleph Khaf, volta! E no dia de hoje, dia 7, né? Eu nasci nesse dia 7, o seu nome de Deus é o Khaf-Bat-Hat. Khaf-Bat-Hat. É o 68, o 68. Que é aquele que tem o poder, né? De ter o contato com as almas que partiram. Olha só que interessante, né? Então, a importância da gratidão, né? E você que nasceu nesse dia tem uma sensibilidade de entrar, né? Como cientista, estudioso, perfeccionista, né? E principalmente um inspirado. Então, o 7, ele tem uma inspiração perfeccionista, né? Adora filosofia, religião, ensina o comando, né? E faz os outros felizes. Então, o 7, quem nasceu nesse dia 7, né? Tem essa vibração já, hora de gratidão e uma intuição científica, né? Como a gente fala, né? Uma religião, é religião, uma ciência mística. E você pode fazer isso, né? Com esse nome de Deus, Khaf-Bat-Hat, para entrar em gratidão, né? Gratidão aos nossos antepassados, né? Queridos que partiram. E a alma humana continua a se elevar para níveis mais altos ainda, né? A partir desse plano espiritual. Nós somos energia, nós não morremos, né? Nós trocamos de corpo. Algumas vezes, a elevação pode ser difícil, caso a alma tenha acumulado uma bagagem indesejável aqui, né? Com as ações. Então, quanto mais eu me conectar, me limpar das crenças, fazer o bem, né? Reto pensar, reto sentir, reto agir. Mas elimina as máculas e a gente acessa o plano divino superior. Gratidão aos antepassados. Isso eu aprendi nas ciências orientais, né? Eu me vi estudando bastante. Então, evoca as memórias dos antepassados, né? Que já faleceram, lógico. Envolva com a luz deste nome, Khaf-Bat-Hat. Medite na ervação de suas almas, para níveis cada vez mais altos dos mundos superiores. E, com certeza, como nós fazemos parte disso tudo, volta para nós também aquilo que a gente precisa, com total facilidade, a Grae e Glória. O Pai Buen aqui com você, um gnóstico por excelência. E, quer saber o seu? Entra no nosso site, faça o seu pedido, né? E a gente vai saber, explicar para você o que é psicomástica, e como você tem esse autoconhecimento profundo e maravilhoso. Muito obrigado e, Namastê, até breve.